Pela atuação durante as enchentes de maio, a pesca artesanal gaúcha foi homenageada durante a Expo Inter 2024. Foi exibido no espaço da Emater um documentário sobre os resgates realizados por pescadores de todo o Estado. Foi um encontro marcado pela emoção. Na plateia, pescadores que atuaram nos resgates de pessoas atingidas pela calamidade climática que vieram de diversos municípios do Estado para assistir em primeira mão o documentário Redes que salvam! Histórias de pescadores em uma enchente. A homenagem em formato audiovisual teve produção de uma equipe da Emater coordenada pelas gerências técnicas e de comunicação com apoio do Escritório Regional de Porto Alegre e alguns escritórios municipais. No filme, pescadores artesanais de municípios diversos como Cidreira, Embé, Osório, Mostardas e Porto Alegre formaram uma força-tarefa no sentido de ajudar as pessoas que estavam ilhadas e impossibilitadas de sair de suas casas. Superando as dificuldades logísticas, os pescadores se sentiram impelidos a irem para a água, movimento iniciado nos grupos de WhatsApp. Vamos assistir agora um trecho dessa produção mostrando as dificuldades dos pescadores em enfrentar as águas no meio das cidades alagadas. É, nós até estávamos nas atividades aqui, daí a gente soube aí do noticiário, né? Era tipo jornal e dos grupos aí que eles estavam precisando de ter o enchente lá, o pessoal precisava de resgate apavorado e tal. E daí a gente tem um grupo dos botes e é onde os pescadores se manifestaram e vá, vamos agir, vamos fazer alguma coisa e tal. A gente pode fazer diferença aí. Aí foi onde nos reunimos aí e o pessoal começou a seguir rumo ao Porto Alegre. A enchente foi na madrugada, de noite aí, já tinha uma boa equipe lá. Começou tudo saindo da lagoa, estava o barco cheio de rede, até a vizinha entrou em contato pedindo um barco para ir lá resgatar pessoas. Eu não sabia do que estava acontecendo, até disse, não, não tem como emprestar barco. E aí aquilo em questão de 10 minutos era tanta gente pedindo que eu disse, não, vou ter que ver, não é possível, está todo mundo, todo mundo, né? E falei com o meu menino lá e juntei mais três amigos ali, carreguemos tudo rápido ali, baixemos as redes, peguemos o que deu de mantimento ali, gasolina e fomos para Canoço. Aí chegando lá a coisa era um pouquinho pior do que a gente imaginava, né? E isso já era ali passado o primeiro de maio, né? Então devia ser dia primeiro, dia dois de maio. E aí na sexta-feira, eu me lembro se era uma quarta, se não me engano, uma quinta, quarta para quinta ou quinta para sexta. E aí na sexta-feira começaram os assuntos de vamos ter que ir para Porto Alegre, vamos ter que ir para Canoço, vamos ter que ir porque a coisa está acontecendo, porque não sei o que, a gente ia ligando. Eu digo, tá, mas não pode, cara, daí fizemos contato para lá, contato para cá. E aí no sábado foi o ápice de tudo isso, né? A gente se desloca para lá, então vários grupos, e aí a decisão nossa na frente da associação foi se nós íamos para lá, a gente ia perder o contato de muitas pessoas. Então nós faríamos muito mais ficando aqui, fazendo articulação de quem fosse, porque eu disse, cara, quem estiver lá, pega a gasolina da onde? Entendeu? Vai chegar a água, chegar por onde? Vocês estão falando de uma cidade, não estão falando de entrar no mar, como a gente está acostumado, ou numa lagoa. Vocês vão entrar numa rua, tem casa, tem fiação de energia elétrica, que deve estar tudo desligado, mas ainda estão lá. É de noite, esses barcos não estão equipados para esse tipo de trabalho. Aí pessoal, tem muita gente para sair ainda, quem puder ajudar nós aí com barco aí, e alimento e água para o povo aí, tem todo esse pessoal do prédio aí, tem muita gente aí para tirar ainda, tá? Idoso, criança, nós já estamos na terceira ou quarta carga aí de pessoa, nós estamos pegando. Quem puder ajudar aí, gurizada, está na hora de botar o peito na água aí, tá? Sim, eu estava por casa só acompanhando, né? Vendo o desespero das famílias, né? Aí aquilo vai comovendo a gente, né? Porque pode ser que a gente mesmo, né? Aí nós temos um grupo ali dos amigos, né? Aí começamos a conversar, papo vai, papo vem, e entramos no bom senso de ajudar, né? Porque podia ser com nós, né? O cenário, é, eu conhecia Borto Alegre ali, então quando a gente conhece parece que é pior ainda. Tu chegar lá e ver aquilo tudo tomado de água, não dá de acreditar, parece um filme de terror. É pessoas em cima da casa, pessoas no segundo andar aí pedindo para a saída, é complicado, é triste, a cena é triste. É crianças, é mulheres, é mulheres grávidas, pessoas, nem a gente teve partes de cadeirantes, então é complicado, é uma cena triste. Eu, bem na real, nem conhecia a cidade, nunca tinha andado lá, né? Não tinha andado de carro, imagina de barco, né? Mas, graças a Deus conseguimos apoiar bastante lá, né? O cara entra no marzão aí, né? Já tem um pouco de experiência, né? Bah, eu calculo assim uns seis metros, cinco, seis metros. Pode ver que eu quebrei uma hélice em cima de um caminhão da tombadeira. Nós chegamos lá, só na chegada, assim, andemos acho uns cinco minutos, um barco já cheio de criança vinha vindo, e eu acho que a onda de outro barco fez, ele afundou, ele foi reto, né? E a água, acho que tinha cinco metros que batia nos fios do telefone, o barco. E ali, ali já deu para começar a esquentar ali, né? Para ver que a troça era feia, salvar aquelas crianças naquela água escura, né? E forte. Aí, mas, deu certo, eles salvemos eles, ali tinha dois senhores também, conseguimos tirar. Um resgate foi no segundo dia de umas crianças em cima de um telhado, lá. Foi, cheguei lá, as crianças estavam no desespero mesmo. Quantas? Três crianças. Três crianças, duas mulheres e dois gurisão, lá. Estava já no submerso do telhado da cumieira ali, já. Eu cheguei lá numa laje de noite, cara, fazia dois dias que tinha um casal de idosos em cima de uma laje, embaixo de uma barraca, e passando fome. Cara, que eu cheguei lá, que eu olhei aqui lá, cara, parecia uma zona de guerra aqui lá. Eu não estou bem naquela notícia, te digo, de coração. Eu não estou bem, não estou bem mesmo. Eu não esqueci nada daquilo que eu passei lá ainda. Aí eu fiquei sábado de noite, até uma da manhã, puxando o pessoal. Cara, era um filme de terror, era pedindo socorro, era cachorro acuando. Os cachorros pedindo socorro, pedindo uma base. Sério, só faltar dizer assim, ó, me bota no barco e me leva. E vários, vários. No domingo mesmo a gente fez resgate de um senhorzinho que estava perdido lá, no outro prédiozinho. Eu acho que ele não acreditava que eu estava com o barco cheio, bem dizer, já. Tinha salvado os idosos no telhado. Esse do resgate que eu achei perigoso, que podia ter furado a telha e nós ter caído tudo dentro, né? Eu olhei assim por cima de uma árvore, da copa da árvore, assim, eu olhei e estava ele numa janelinha de grade. E eu fiz sinal se ele queria e ele fez e aí ele começou a botar a mão no rosto, acho que ele começou a chorar, porque ele não acreditou que nós fomos salvar ele. Tem que escolher, às vezes, levar a mãe e as crianças e deixar o pai, né? Porque é o ciclo da vida, né? Vai ser crianças, mulheres, idosos e homens, né? Então, infelizmente, assim, a gente mais foi... Teve situações que tivemos que escolher, ó, primeiro vai fulano, vai ciclando, mas a gente tem que dar uma escolhida para pôr no barco. Mas, graças a Deus, voltamos e, sabe, o que a gente pôde fazer, o que teve no nosso alcance e tenho certeza. E os nossos pescadores aí todos fizeram. A gente sabia que tinha áreas perigosas e eu dizia assim, ó, só andam com duas embarcações, uma do lado, outra do outro, para nós não ter risco. Se acontecer alguma coisa, um conseguir salvar o outro. E a gente fez isso, a gente demarcou os caminhões que ficaram parados na estrada, que a gente foi os primeiros a chegar, né, para quando as pessoas chegassem de noite e conseguissem navegar sem bater, né? E aconteceu de muita gente bater, ir ao fundo, e a gente ter que socorrer os que estavam socorrendo. Estou do lado da arena do Grêmio, hein? Vários salvamentos, vários. Nós estamos aqui fazendo o aqui também, hein? E aí, Léo? Várias famílias estão saindo hoje, hein? A nossa parte a gente está fazendo, pescadores de embeio para o mandaim. Deus está vendo. Tinha muito pescador lá, de tudo que era lugar. Era o que tu via lá, era pescador na água, né? Tu não sabe, não sei de onde é que saiu tanto pescador. De vários lugares. Tinha pescador de vários lugares. Vários. Onde tinha, em lugares que tiver pescadores, tinha um barco lá fazendo resgate, fazendo socorro. Era de palmares que foi atingida. Tinha muitos pescadores de palmares lá também, entendeu? O pessoal de Tramandaí, Quintão. Nosso litoral aqui foi em peso. Eu já passei muito temporal no mar, de não ver nada assim na volta. Mas eu acho que aquilo eu nunca tinha passado na minha vida, até porque a gente viu que as pessoas estavam desesperadas, né? Eu logo quando cheguei lá, eu vi que não ia dar, o bicho ia pegar mesmo e ia morrer muita gente. Eu só cheguei lá, ele designou a bombeira para ir com a gente. Eu peguei e levei lá na proa do Caique. Quando eu comecei a passar assim e veio muita gente, muita mesa assim, em todo lugar que tu olhava, era 50, 40 pessoas em cima de casa, segundo piso, terceiro piso. Aí eu fiz um chamado para os pescadores de Embé e Tramandaí e todos que eu. Eu estou em todos os grupos, né? Eu fiz o chamado e graças a Deus, muita gente respondeu. E aí, Giovanni? E aí, Giovanni? Olha aí, 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 cara. O que nós, que nem somos pescadores, temos que ajudar o próximo. Não adianta, ah, somos pescadores, nós entendemos da água, então nós tínhamos que estar lá na água. O pescador não pode ficar parado. Quando está na situação, uma situação dessas aí, as pessoas sofrendo lá, não tem como tu ficar parado em cima de uma faixa, de uma BR ali, que é o único lugar que nós tínhamos para ficar em cima da BR. Aí não tem como a gente ficar parado com a bunda sentado num banco, numa BR ali, se nós temos a embarcação para salvar pessoas. E aquilo tu não se sentia bem se tu não estivesse lá fazendo aquilo. Poderia ser a nossa família que estivesse lá. Como eu vi um senhor que esteve aqui, estava aí na Nova Nordeste, e a filha dele disse que eu que socorri aquilo ali, ele disse que encheu o olho de lágrimas. E, cara, se eu socorresse uma, duas, três pessoas, já estava bom. A gente socorreu muito mais e eu só tenho a agradecer, assim, sabe? A mais eu vou esquecer que lá, que eu passei lá, cara. Porque tu vê aquele pessoal ilhado em cima de uma casa te pedindo socorro, e eu com o barco cheio e passava por eles, assim, ó, já volto, sabe? E tu vê o desespero das pessoas mais velhas, criança chorando dentro do barco, cachorro. Cara, eu vou dizer para ti assim, ó, eu vou morrer de velho jamais se eu vou esquecer aquilo lá. E eu vou dizer para ti, ó, e se acontecer de novo, Deus, o livro que nunca mais aconteça, eu estou pronto para ir de novo. Estou pronto. Tomara que nunca mais precise, tomara que eu nunca mais precise passar novamente por um momento desse, mas se precisar, Deus, eu estarei lá de novo, né? E se Deus me der saúde, lá eu estou, para ajudar o próximo lá ou em qualquer outro lugar. E tu sabe que eu consegui pescar um mês depois só. Tu, parece que o teu, tu não consegue, eu vim aqui, e aí eu vim aqui, olhava o barco, voltava. E foi esse troço assim, ó, foi mais, eu acho, mais de mês para mim conseguir, assim, dar coragem de botar o barco na água. Sabe, não dizer assim, ah, porque tu viu, mas é que tu, sabe, tu, ah, vai pescar agora para quê? Se tem mais gente precisando, tipo, entendeu? Não, tu fica, queira ou não queira, tu fica chocado com aquilo ali, né? A situação das pessoas não ter mais nada, né? Não tem uma roupa, não tem nada. Tu tirar gente lá de idade, criança, de colo, que nós estiremos lá sem nenhuma roupa, né? Não ter nada, nada, nada. A pessoa perder tudo, aí tu fica, tu te coloca no lugar daquelas pessoas também, né? A pesca no primeiro mês, depois que passou o mês aqui, a nossa pesca sentiu bastante. Muito lixo no mar, muita sujeira. Aqui deu o retorno da Lagoa dos Patos, né? Nem era pedaços de embarcações. Eu encontrei aqui até uma parede de um barraco, esses barraquinhos de casa, morei de casa, assim, encontrei. Enfim, restos de barco, até poste de luz. Nós vimos aí algumas cenas do documentário Redes que Salvam, histórias de pescadores em uma enchente. Se você gostou, o vídeo se encontra na íntegra disponível no nosso canal youtube.com.br Emateria RS.